Escola Joaquim Caetano da Silva durante uma chuva Olha as goteiras com o Fico Olha o chuveiro aqui Aqui eu acesso a sala de educação especial Daqui até lá tudo goteira Esse é lagado no chão, tudo é goteira do teto aqui Aqui ó, isso aqui é refeitório A goteira caindo em cima da cadeira Onde aqui era para ter um aluno aqui sentado, todo molhado, lanchando Aqui é a sala do ar aí, essas goteiras é bem na entrada da porta Colocar a mão aqui para não cair em cima do celular Vamos entrar aqui na sala Olha a situação da sala, atendimento das crianças especiais Água, ali é a fiação elétrica que desce para uma tomada Ali uma outra fiação elétrica da outra tomada A água descendo direta, a nossa preocupação, os bombeiros estiveram aqui em um momento que não estava chovendo Não sei se eles tiveram oportunidade de ver a situação e colocar no relatório deles Por isso que a gente está filmando Toda essa parte aqui ó, está toda vazando água Olha a situação da sala de crianças, de atendimento para crianças especiais na nossa escola Toda a sala Aqui pingando água pela lâmpada Armário ali ó, todo molhado Outra goteira aqui A sala está enfeitada, está bonita Mas infelizmente A situação é crítica